Maria, José, o Menino de Jus e os Reis Magos desviaram-se do caminho para Belém e juntaram-se todos no domingo 18 de dezembro no Sobralinho. O presépio vivo foi realizado na Igreja do Divino Espírito Santo, com a interpretação feita pelos elementos do rancho folclórico e do couro e orquestra da Casa do Povo de Arsena. A iniciativa de animação foi realizada no âmbito da campanha de Natal da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, promovido pela Junta de Freguesia e que conta também com o apoio do Movimento Associativo Local. É uma reportagem para ler na próxima edição impressa de Um Mirante. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.